Vamos ter os 5 para a meia-noite. Ora, como podes ver, é um quiz que se chama nada mais nada menos do que Art Quiz Maximum Level Pro. Acho que diz tudo, não diz? É assim, é uma coisa modesta que nós criamos para pessoas modestas como tu. E basicamente tens 60 segundos. Eu vou tentar disparar o máximo de perguntas que conseguir e tu vais tentar acertar o máximo de respostas possível. E depois vamos ver no fim qual é o teu historial. E a resposta direta. Resposta direta. Seguidas a desenvolver, também não me preocupes tanto. Está bem? Estás preparado? Sim? Matilde, podemos? Podem começar. Obrigado. Matilde, podes ajudar. Podes ajudar, exatamente, se estás à vontade. Pode haver ajuda do público. Ajuda do público. Em 3, 2, 1. Quem é o jogador com mais penaltis falhados na primeira divisão alemã? Gerd Mullen. Muito bem. Quem foi o primeiro jogador português a jogar com fita na cabeça? José Rachão. José Rachão. Quem é o José Rachão? Qual é a única equipa africana na final da Taça Europeia de Hockey em Patins? Ferroviário e Dolorenzo Marques. Está certo. Quem foi o jogador estrangeiro mais famoso da equipa de Toronto Metro Croácia? Oh, é sério. Quem ganha o último campeonato inglês com o número ímpar de equipas? Liverpool. Ok. Em que ano? Ah, eu sabia. Quem é o jogador mais velho de sempre a estrear-se na seleção portuguesa? Desculpe. Quem é o jogador mais velho de sempre a estrear-se na seleção portuguesa? Félix Mourinho. Guarda-redes. Muito bem. Qual foi o último Mundial de Futebol sem jogos ao domingo? 66 em Inglaterra. Como se chama a Lioa que o circo cardinal lhe ofereceu ao Sporting em 1984? Ingrid. Como é que se chamava o Yato Valiazevedo? Esta sei. Ah, o Hakimi. A mão de Deus de Maradona é a mão direita ou esquerda? Esquerda. Que o Léo é o jogador português mais baixo de sempre para jogar na linha inglesa? Ah, acabou. Sim. A domingo. Caramba! Que impressionante. Quantas é que acertou? Todas. 11. E agora? E agora? A água não mecai pering? A água não mecai pering, exatamente.